Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série de Boruto, já deixa o seu like no vídeo agora Vai, tô esperando você deixar o seu like Vai, 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 arrasta aí a barrinha Deixa o like e se inscreve no canal Vai, galerinha, tô esperando, tô esperando Porque se você conseguiu deixar o like já, galerinha Você vai conseguir realizar o maior desejo da sua vida Qual é o maior desejo da sua vida? Qual que é? Ser um youtuber? É ser rico? É ser um médico? Comenta aqui embaixo qual o seu maior desejo, sabe? Tipo, sei lá, ser youtuber, ser um médico, ser alguma coisa Porque eu vou trocar uma ideia com vocês, beleza? E se você conseguiu deixar o like até agora, até o exato momento Você vai conseguir realizar o seu desejo, beleza? Então deixem o like, se inscrevam no canal, galera E fiquem ligados que hoje vamos ter mais dois vídeos Já saiu um vídeo no canal hoje Então confiram aí E daqui uma hora, galera, vai sair mais um vídeo Então estejam ligados, galera Pra vocês serem os primeiros a deixarem o like, ó Nove e dez Estejam aqui no canal, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo Amo vocês! Eu tenho que aperfeiçoar esse olho Se ele é tão forte a esse ponto Eu tenho que conseguir, tá? Eu tenho que conseguir fazer a maior bola de fogo que eu consegui agora, vai Tenho que me preparar Tenho que me preparar Concentra E aí, Boruto, tudo bom? É Boruto? Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Transcender até mim Ah, Babuto, Sasuke? Oi Tudo bem? Tudo, e você? Tudo também Tô bem É claro que eu tô bem Tá mesmo? Tô Tô muito bem Tá mesmo? Tô Por que que os seus olhos tão com energia? Não é nada É que eu tô com uma alergia no olho Hum, tem certeza? É, tenho Tenho, tenho Você tá treinando, não tá? Não Não tô treinando, não Claro que não Você acha que eu vou treinar sozinho? Ah Você tá treinando sim Eu não tô treinando Relaxa, eu apago esse fogo Tá, eu vou voltar pra vila, tá bom? Não fica aqui Teremos que conversar agora Conversar sobre o que? Hã? Conversar sobre o que? Você não percebeu nada ainda, né? O que? Você percebeu? Quando eu ando, tudo se destrói? Por que que tá acontecendo isso com você? O meu poder tá muito grande Por que isso? Do nada? Primeiramente, eu quero que você fale que você tava treinando sim Ah, eu tava treinando Eu descobri um segredo sobre esse meu olho Que segredo? Bom, digamos que foi uma pessoa bem parecida com você que me contou Hã? É, você sabe esse novo filho seu aí, né? Que você vai ter que criar Ele? Ele me contou que esse olho, ele é muito poderoso, tio Sasuke Poderoso, mas por que que ele é poderoso? Qual é o especial dele? Bom, digamos que é um sharingando fogo, ele disse Sharingando fogo? Eu nunca ouvi falar isso Ele falou que como ele foi feito O cara que fez ele consegue fazer meio que dois rutos elementais Tipo, tipo como o Saruto fazia antigamente? É, só que eu não sei quem fez ele Quem que fez ele? Foi você? Não E quem que fez aquele garoto? Eu não sei também Bom, eu só sei que ele é bem parecido com você É, eu sei, mas ele é um produto genético Tipo um clone meu, entendeu? Ele é um clone seu? É Isso é sério? Sim E você vai ter que criar ele? Vou Para de rir de mim Meu Deus, calma tio Sasuke Para de rir de mim Tá bom, eu parei já Para, para, para Calma, calma, eu já parei, eu já parei Tá, eu vou te contar outra coisa É, eu não sei porque você está tão irritado Até parece eu aquele dia Que eu queria até te pedir desculpa daqui Por ter surtado e tudo mais O que foi? Para de falar Eu vou explicar para você agora Ah, tá bom O que aconteceu? Bom, eu tive que fazer uma coisa muito importante Ah, tá, mas o que? Eu tive que Comer todas as frutas do poder O que? Todas Como? Como assim? É, eu sei que parece difícil Eu acredito, mas é verdade Você comeu todas as frutas do poder Era o mais seguro Os outros inimigos podiam pegar, entendeu? Ah, então você inventou Ah, acordei com vontade hoje de comer a fruta do poder Eu vou comer aqui É Tio Sasuke Você tem noção do que você está falando para mim? Sim, eu estou com muita noção do que eu estou falando para você, Boruto Zumaki Você perdeu a cabeça? Não, mas eu pelo menos estou com alguma coisa na cabeça Para pensar que caso o inimigo pegue a fruta Ele pode ficar mais forte de todos O inimigo não ia pegar a fruta Ele ia sim Eu estava vendo indícios que ele ia pegar a fruta sim Tio Sasuke Você fez uma coisa que agora você pode perder a cabeça completamente Eu perdi a cabeça Jamais eu faria isso Você já está perdendo a cabeça Olha para você Não, 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 não Você vai ver, Boruto Você vai ver Ah, Tio Sasuke, você não está o mesmo Se você não comandará essa vila, eu comandarei, entendeu? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Todas as bestas curvarão a mim, de novo Com o meu renegar Tio Sasuke, você não é assim Eu sou sim Eu sou sim Você não é assim Você nunca foi assim Lógico que eu sou Para de falar umas neiras O que? O que está acontecendo com você? Ah Você para de meter a cara do Sasuke Sou eu, o Boruto ainda Ah, você é o Boruto? O que é o Sasuke? 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 O que está acontecendo? Tio Sasuke Me fale Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke é você Você Buruto Zumaki Tio Sasuke? Buruto Zumaki da Aldeia da Folha Tio Sasuke, é você ainda? Eu deixo você comandar, se você aceitar todas as minhas propostas E quais são as suas propostas? Você vai ver Você aceita ou você irá desobedecer as minhas ordens? Mas eu preciso saber as suas ordens ainda Primeiramente, iremos eliminar todos os inimigos que estão na vila Como assim eliminar todos os inimigos? Qualquer um que seja desconfiado, teremos que eliminá-los Tio Sasuke, esse não é você Pensa por você só É lógico que sou eu Tio Sasuke Buruto Tio Sasuke Os meus pensamentos, Buruto, os antigos estão voltando Buruto Tio Sasuke, você tem que lutar contra isso O meu pensamento de dominar o mundo está soltando, Buruto Tio Sasuke, esse não é você Esse não é você, pensa por você só É lógico que sou eu Tio Sasuke Você não vai dominar o corpo dele O que? Você parou O que você fez? Eu também tenho um pouco desses poderes Você não vai Você acha que isso vai ser palio para tantas frutas do poder? Você não vai ficar com o tio Sasuke Ele é como se fosse um pai pra mim Você não vai ficar com o tio Sasuke O Sasuke só vai conseguir me controlar Se ele for mais forte do que eu Acho difícil você e ele ser mais forte do que eu Eu vou ser mais forte do que você Nem que seja Você gostou? O que? Você acha mesmo que um simples fogo vai pegar em mim? Que tal então fogo e gelo então, hein? Você gosta de fogo e gelo ao mesmo tempo? Você sabe que não pegou em mim, né? É, mas sabe que o meu maior objetivo não é pegar em você E qual é? Nessa preciosa vila, que tal? O que? Não! Não, 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 não Os buracos já estão feitos aqui Seu maldito como você pode Para de fazer isso A vila Que tal adicionar mais um elemento além disso? Terra, fogo, água, tudo junto Para de fazer isso com a vila Olha o que você vai estar fazendo Eu sou o melhor Toma essa! Você não me resta deste escolho Então eu vou ter que lutar contra você Com todas as minhas forças Então até que o tio Sasuke volte Se eu quero ele era antes Teremos que lutar com certeza Se eu ganhar Você vai ficar fora da vila E se eu ganhar Você vai deixar o tio Sasuke voltar Se eu quero ele era antes Bom, já falei O Sasuke só vai voltar Se ele ficar forte o suficiente Mais forte do que eu Por dentro dele Você vai deixar Se eu ganhar Você vai deixar ele ficar com o corpo Tá me ouvindo? Ai, ai, ai Bom, já que eu tenho tanta certeza Que eu vou ganhar Eu acho que eu vou aceitar a sua proposta Então tá Mas toma cuidado Olha lá, ó Olha lá, Boruto Eu vou lutar com todas as minhas forças Eu também! Não se esqueça Ah, eu vou deixar um presentinho aqui Aqui na frente dos Uchiha aqui O que que eu vou fazer? Tchau Você vai ver uma força Nunca mostrada antes Eu vou lutar Com todas as minhas forças Contra você!